De manhã cedo eu vejo Seu sorriso me encontra Pai, dá-me Seu conselho Amor em cada ponta Nas tardes ensolaradas Caminhamos juntos, Pai Risos e palavras O tempo nunca sai Pai, eu te amo tanto Meu coração é teu canto Somos fruto do mesmo encanto Pai, eu te amo tanto Noites de histórias contadas, lembranças na janela Sua voz tão calmada, meu agrigo na favela Você é minha fortaleza, minha âncora, meu mar Pai, você certeza sempre vai me amar Pai, eu te amo tanto Meu coração é teu canto Somos fruto do mesmo encanto Pai, eu te amo tanto Noites de histórias contadas, lembranças na janela Sua voz tão calmada, meu agrigo na favela Você é minha fortaleza, minha âncora, meu mar Pai, você certeza sempre vai me amar Pai, eu te amo tanto Meu coração é teu canto Somos fruto do mesmo encanto Pai, eu te amo tanto Pai, eu te amo tanto Pai, eu te amo tanto